Eu bem sei que adivinhava, quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração Minha voz, assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão Minha voz, assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão Certa vez tive um desejo de provar o médium beijo da boquinha de vanser Lá no trio da baixada, pertinho da encruziada, debaixou de um pé do Ipê Lá no trio da baixada, pertinho da encruziada, debaixou de um pé do Ipê Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração Quando eu passo a encruziada, ainda visto o pé do Ipê Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho aquele dia com você Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho aquele dia com você Fique! Ipê 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 E atécan